Entrevista com o treinador Argel Fux, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Figueirense neste sábado às 17h no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. Argel, primeira pergunta, o empate fora de casa diante do Figueirense seria um bom resultado? Você vai priorizar a defesa e a marcação ou, taticamente, será a mesma proposta dos últimos jogos? E aproveitando, Argel, é possível manter esse mesmo esquema de jogo jogando fora com o Walter no meio ou terá que alterar algo? A princípio, nós temos uma maneira de jogar, nosso time não joga por empate, é só você ver aí, nós temos quatro vitórias e três derrotas, então a gente sempre joga para frente, joga para ganhar, até porque o empate, você empatar duas partidas, é melhor você ganhar uma e perder outra. A primeira é o número de pontos, depois é o número de vitórias, então só por isso você tem que jogar para frente. Nós temos uma formação de jogo, a gente sabe da dificuldade que é jogar lá contra o Figueirense, contra o Figueira, conheço muito bem o Figueira, é um clube que eu trabalhei três vezes como treinador, foi o primeiro clube que me deu a oportunidade de ser campeão catarinense como treinador, foi meu primeiro título como treinador, foi lá em 2015. Então a gente sabe da dificuldade que é, mas nós não podemos esperar nada, nós o respeitamos, sabemos que é um jogo duríssimo, sabemos que temos uma pedreira pela frente, mas a gente vai lá para competir o jogo, para jogar, temos a nossa forma de jogar, e não vamos abrir mão disso não, a gente sempre sabe que no futebol a melhor defesa é o ataque, e é isso que a gente vai fazer. Margeu, em relação ao time que iniciou o jogo contra o Criciúma, é o ideal para a partida contra o Figueirense ou você observou algo que não lhe agradou? Não, gostei, gostei, acho que a equipe foi bem, conseguiu marcar, o esquema de jogo, o sistema de jogo, eu sempre digo isso, nós temos aí duas ou três variações de sistema de jogo, e o sistema de jogo bom é aquele que ganha, essa é a grande verdade. Então gostei do jogo, foi um jogo intenso, um jogo competitivo, nós vamos precisar correr mais nesse jogo agora de sábado, porque vai ser um jogo dessa intensidade para cima, o gramado lá é muito bom, o gramado é excelente, dá para jogar, o adversário também joga bem, joga para frente, o adversário também precisa do resultado, também vai sair para o jogo, então tem tudo para ser uma grande partida. Margeu, uma segunda vitória consecutiva nesse momento, na sua opinião, se torna necessária para consolidar a luta pela classificação? Nós temos que pensar jogo a jogo, sempre o próximo jogo é o jogo mais importante, é isso que nós estamos fazendo, é dessa forma que a gente está abordando, é um jogo importante, é um jogo difícil, faltam duas rodadas para acabar o primeiro turno do campeonato, nós temos uma meta ali que mais ou menos de 15 pontos, 16 pontos ou 18 pontos para você chegar terminando o primeiro turno, é mais ou menos isso que a gente pensa, então cada jogo é o jogo mais importante, então nós sabemos da dificuldade, já ninguém lembra do jogo aí, do último jogo do nosso contra o Criciúma, nós vamos jogar contra um adversário com calibre alto, como nós jogamos aqui contra o Criciúma, é um adversário que tem camisa, também é grande, tem tradição, é clássico, então tudo isso se torna um jogo grande, a gente sabe que é briga de cachorro grande lá em Floripa, até pela qualidade que tem o Figueira, o Jorginho vem há muito tempo junto, já vem aí quase dois anos trabalhando à frente do Figueira, e eu tenho um respeito muito grande pelo Jorginho, nós somos companheiros juntos, jogamos no Santos em 98, 99, ele era o camisa 10, eu era o camisa 2 do Santos, eu era o zagueiro, ele era o meia, eu tenho um respeito muito grande, e sei que ele gosta que o time dele joga para frente, sei que o time dele é um time que joga futebol, que tem qualidade, que vai sair para o jogo, então é um clássico, tem tudo para ser uma grande partida, e nós temos que pensar que a gente pode ir lá, claro que respeitando o adversário, e disputar o jogo, vamos lá competir, vamos lá jogar, vamos em busca do resultado, e vamos trabalhar isso, para buscar uma vitória. Argel, ainda uma pergunta sobre a formação da equipe, dá para jogar fora de casa com a mesma escalação do último jogo, e apresentar o mesmo futebol do primeiro tempo contra o Criciúma, ou o Botafogo vai mais fechado para explorar o contra-ataque? E aproveitando ainda, você julga que o time tem que ter um comportamento mais ofensivo dentro de casa e um pouco mais defensivo fora? Não, não julgo que você tem que jogar ofensivo em casa e defensivo fora, eu particularmente nunca joguei assim, nós vamos jogar contra o Santos na Vila Belmiro, nós jogamos 4, 2, 3, 1, nós jogamos com dois volantes, com um meia, com dois pontas e um centroavante, nós jogamos aqui com o Palmeiras também, uma linha de quatro, dois volantes, dois pontas, um meia e um centroavante, então nós temos essa formação de jogar, num 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, nós jogamos em casa fora da mesma maneira, nós não mudamos a nossa maneira de jogar, a formação tática. Tentamos algumas variações em algum momento, até às vezes você tem uma lesão, você não tem a peça de reposição, aconteceu isso em algum momento, aí você tem que quebrar um pouquinho a cabeça, mas nesse momento nós temos praticamente todos os jogadores à disposição, nós vamos levar para lá o que nós temos de melhor nesse momento, vamos colocar os jogadores melhores e a tática do futebol é essa, a melhor defesa é o ataque, não adianta, não, nós temos que ir lá, competir com o adversário, organizado, ter uma estratégia, temos uma estratégia, vamos precisar todo mundo marcar, todo mundo jogar, todo mundo defender, todo mundo atacar e nós temos uma formação definida para jogo. Então é isso que a gente vai colocar lá no sábado. E dá para jogar fora de casa com a mesma escalação do último jogo e apresentar o mesmo futebol? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu acho que é cedo ainda, hoje é cedo ainda para você definir uma escalação. 45 minutos antes de começar o jogo, a gente vai ter a escalação e a gente passa para a imprensa com o maior prazer. E aí E aí E aí